Câmeras do circuito de monitoramento do posto de combustível flagrou o exato momento do acidente envolvendo duas caminhonetes na rodovia BR-060. Pelas imagens, percebe-se que o condutor da caminhonete Hilux invadiu a preferencial e chocou-se frontalmente com outra caminhonete que vem na pista contrária. O acidente deixou um morto e três pessoas feridas.